Hoje é dia 2 de junho de 2015, aqui detrás da Câmara o Frei Gilvando da Comissão Pastoral da Terra estamos aqui numa das entradas da Ocupação Paulo Freire, União da Juventude Rebelião, UNE, Ocupação organizada pelo MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vila e Favelas, MLB, Paz Entre Nós, Guerra aos Senhores, aqui é a Ocupação Paulo Freire, resiste Paulo Freire, mudar é difícil, mas é possível, e aqui é um pouco da Ocupação, vamos tentar entrar aqui, boa tarde, posso entrar? Pois não, beleza, Frei Gilvando, tudo bem? Prazer, Wanda, e você, como é que é? Diego. Ah, Diego, vocês estão responsáveis pela portaria aqui? Isso, anotando os nomes de quem entra e sai, fazendo controle. É? Isso. Como é que é? Quem pode entrar e quem pode sair? Ó, morador, pessoas autorizadas, né, apoio, só, restrito mesmo. Inimigo não entra não? Não, não pode. E aí você anota tudo no caderno aí? Isso, anota o nome da pessoa, se for apoio eu coloco em parênteses, apoio, e coloca entrada ou saída da pessoa. E tem gente na portaria aqui, 24 horas? Tem 24 horas, nós temos o turno. Aí vai os turnos? Isso. Aqui uma primeira visão panorâmica, aqui da Ocupação Paulo Freire, hoje dia 2 de junho de 2015. Lá no fundo, do outro lado, a Ocupação Nelson Mandela, com cerca de 500 famílias, já construindo 500 casinhas de alvenaria. Tem o companheiro arrumando a barraca aqui. Boa tarde, companheiro. Freire, o Vander, tudo beleza? Tudo bom, hein? Como é que é seu nome? É Silharia de Jesus. Estava dando uma arrumada na barraca aí? Estava dando uma arrumadinha na barraca aqui. O que aconteceu essa noite? Muito vento. É? O vento pegava aqui, balançava e começou rasgando o pé da lona embaixo. Aí eu tinha trazido outra lona e estou colocando para cima dessa aqui para dar uma força a ela aí. Ercílio, e você, esposa, tem filhos? É, eu tenho filho, mas meus filhos estão todos casados já. E por que, Ercílio, que resolveu vir aqui para a Ocupação? É, a falta de recursos para comprar um terreno, para a gente poder construir o teto da gente. Então, nós moramos por favor, com a casa de uma irmã da igreja. E, então, não tem outras condições para a gente. Então, nós estamos aqui no meio do povo aqui, pedindo a Deus que Deus dá a direção para que nós possamos construir essa casa, né? E você estava trabalhando, desempregado? Eu estava trabalhando. Trabalhei na MRV, trabalhei primeiro na MRV também, depois na Cavalho Queiroz, depois trabalhei na Alvo de Construção, Recopave, essa outra localista, né? Eu não sou daqui, eu sou da Bahia. Aí, para aqui, tem a base dos nove anos que eu estou por aqui. Aí eu trabalhei já nessas coisas. Cada filme eu trabalho um ano, dois meses, por aí. Mas aí, nessa última que eu saí aí, um problema de coluna e um problema nas vistas também, que começou me perseguindo muito. Não está enxergando bem, não? Eu enxergo, mas é assim. Quando o tempo começa a ventilar demais, a minha vista fica sensível demais. Quando o tempo esquenta demais, eu também fico com a vista sensível demais. Ela chora água direto. E aquilo me faz uma... Estou vendo, está lacrimejando, né? É, é. Me faz uma grande confusão nas vistas. Então, agora não está dando para trabalhar mais nessas firmas, não? Agora eu não estou trabalhando nessas firmas. E até eu colocado... Tenho 30 currículos por aí, espalhados nessas firmas. Mas ainda, ele me chamou. E alguma delas, eu cheguei e me falou, que idade você tem? Eu falei, eu tenho 63 anos. Ele falou, é assim, o pessoal, agora, eles estão querendo mais colocar gente... É, novato. Gente novo. Que aguenta o serviço, né? Seja que está com as forças fracas, né? Então, eles não estão achando de acordo. Verdade que o senhor tem responsabilidade no seu serviço, né? Porque o senhor não tem responsabilidade, não. O senhor tem mais responsabilidade do que um certo, pessoas novas, né? Tudo bem, mas, além da idade, eles não estão conseguindo, querendo colocar uma pessoa dessa idade mais em certos serviços e assim. Principalmente porque o meu serviço era construção, era serviço pesado, né? E agora... É por isso que atrapalhou a coluna também. É, eu não posso tomar poeira, aquela poeira do cimento, não posso tomar aquela poeira, minha vista dói de noite, no outro dia mais placada. É, a poeira, quando corta a parede também, né? A maquita faz aquele poeirão, né? Aí eu também não posso tomar aquela poeira que me ofende demais da foto. Então, agora a esperança é que ir na ocupação, Paulo Freire? É, estou esperando em Deus aqui. Então, não pode vir despejo, não, né? Não, não, não. Eu estou rogando a Deus que não venha despejo, não. Que todo mundo aqui vai conseguir nessa casinha, em nome de Jesus. MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vila e Favelas, filiado a CMP e ao FNRU, Fórum Nacional da Reforma Urbana. Ô, Nofre, e aquela torneira ali é para toda a ocupação? Exatamente, para nós usar aqui, né? É para coletivo, né? É gato de água ou é água para todos? É água para todos. É? Com registro direitinho lá, cavalete de água lá. Já encontramos aqui, tudo já no jeito já, para nós usar. Aí, quem precisar da água, então, tem que fazer fila na torneira aí. É, faz a fila na torneira ali. E tem os banheiros também, né? Tem os banheiros coletivos lá, já no jeito já, com pia para lavar o rosto, tudo mais. Então, já encontramos aqui, tudo atualizado já, no jeito já. Aqui, mais uma visão panorâmica, aqui da ocupação Paulo Freire, aqui em Belo Horizonte, na região do Barreiro, aqui próximo à Avenida Perimetral, ao lado da rua Serra do Jatopá, né? Está com cerca de 300 famílias aqui. Esse barraco aqui da frente é o barraco da cozinha coletiva, gravando aqui. Eu, Frei Gilvando, é hoje, dia 2 de junho de 2015.